Parabéns, 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 parabéns Parabéns filha da puta, sua mãe é uma gostosa O seu trip é raro, bro, e sua mãe ainda é gostosa Você anda congelado, rodeado de corrente Queria ser seu padrasto, mas sua mãe não quer meu pente Você vai conseguir tudo que você quiser Joias, grifes, caras, eu só quero sua mãe de mulher